Bom, Killing, queria conversar contigo também sobre um outro assunto, um homem de 39 anos que foi condenado pela primeira vez por enviar fotos íntimas indesejadas. Exatamente, Edu. Aqui esse crime é chamado de cyber flashing. Um homem de 39 anos, ele foi condenado e enviou fotos do seu órgão genital para uma menina de 15 anos por meio do WhatsApp e também para uma outra mulher que é maior de idade, mas não teve a idade revelada. Essa mulher tirou um print dessa foto que recebeu no WhatsApp e levou para a polícia. E esse é um crime novo aqui na Inglaterra. Entrou na legislação só no final do mês passado, mas a justiça inglesa já aproveitou para fazer a regra valer, a lei valer. O que a mulher condenou esse homem de 39 anos, o tempo que ele ficará preso vai ser divulgado em 11 de março. A pena máxima para esse tipo de crime pode chegar a dois anos de prisão. Uma pesquisa mostrou que quase a metade das mulheres jovens aqui na Inglaterra já sofreram com alguma imagem explícita de cunho sexual que não desejavam, não queriam receber por meio de WhatsApp ou nas redes sociais. E quando você pega as adolescentes, esse número é ainda maior. Mais da metade das adolescentes inglesas já recebeu algum tipo de foto indesejada de cunho sexual. Então, por isso, as autoridades estão agindo para punir quem comete esse tipo de crime. E, de fato, é uma atitude no mínimo absurda para a gente falar aqui o português claro. Porque, gente, olha, as redes sociais se aproximaram de tantas coisas hoje, mas também elas nos abriram um portal de imundície. E esse é um dos casos de pessoas que ficam mandando fotos totalmente indesejadas. A pessoa, às vezes, abre, nem entende direito, nem sabe o que está abrindo ali na mensagem, achando que é alguma conversa mesmo. E lá fotos indesejadas e de nu explícita, na verdade. É isso que é desse caso que a gente está falando aqui na Inglaterra. Obrigado, Killing, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã. Até mais. Valeu, Edu. Até mais.